Foninho Fera Foninho Fera Foninho Fera Foninho Fera Fala que eu cresci com ela, apaixonar nela Mas eu não sabia que ela gostava de peré A fruta que eu gosto, ela chupa teu garoço Ai, bebê, agora eu tô no suco E eu cresci com ela, apaixonado nela Mas eu não sabia que ela gostava de peré A fruta que eu gosto, ela chupa teu garoço Ai, bebê, agora eu tô no suco Meu coração, tu machuca Porque a noite é machuca Meu coração, tu machuca Porque a noite é machuca Eu cresci com ela, apaixonar nela Mas eu não sabia que ela gostava de peré A fruta que eu gosto, ela chupa teu garoço Ai, bebê, agora eu tô no suco Eu cresci com ela, apaixonado nela Mas eu não sabia que ela gostava de peré A fruta que eu gosto, ela chupa teu garoço Ai, bebê, agora eu tô no suco Meu coração, tu machuca Porque a noite é machuca Meu coração, tu machuca Porque a noite é machuca Ei, bebê, agora eu tô no suco Ei, bebê, agora eu tô no suco Ei, bebê, agora eu tô no suco Saudade do ser safado Elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou, lógico que eu vou Pegar essa morena dentro do gol, dentro do gol Me estigam que esse popão vou te arrastar dentro do gol, 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 gol Elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou, lógico que eu vou Pegar essa morena dentro do gol, dentro do gol Me estigam que esse popão vou te arrastar dentro do gol, 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 gol Elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou, lógico que eu vou Pegar essa morena dentro do gol, dentro do gol Me estigam que esse popão vou te arrastar dentro do gol, 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 gol Elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou, lógico que eu vou Pegar essa morena dentro do gol, dentro do gol Me estigam que esse popão vou te arrastar dentro do gol, 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 gol Eita, seu menino Segura a minha taleira Fominho fera Bora, meu pastor, o soninho da pegada Fominho fera Eita, seu menino Fominho fera assim, ó Bora, minha tia Fabrícia Estou morando em Nova York Deixei o norte vir trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra nanar Encontrei uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar No cantinho, no fundo da casa E toda noite ela estava lá Ela diz Pode morris Pode morris Vai logo, amor Ela diz Pode morris Pode morris I love, amor Estou morando em Nova York Deixei meu norte Hoje fui trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar No cantinho, no fundo da casa E toda noite ela estava lá Ela diz Pode morris Pode morris I love, amor Ela diz Pode morris Pode morris I love, amor Maninho fera Toda passada de Alvorada do Oeste Maninho fera Ei, seu menino Maninho fera ouviu você Vem nessa beiradão Vem nessa beiradão Vem nessa beiradão Mistura o porró e lambada E sai o beiradão Vem nessa beiradão Vem nessa beiradão Mistura o porró e lambada E sai o beiradão Toca no interior Toca em qualquer lugar Esse é o ritmo E toca em qualquer lugar Esse é o ritmo Mais gostoso de dançar Vem nessa beiradão Vem nessa beiradão Mistura o porró e lambada E sai o beiradão Vem nessa beiradão Mistura o porró e lambada E sai o beiradão Tio de cor Toca no interior E toca em qualquer lugar Esse é o ritmo Mais gostoso de dançar Toca no interior E toca em qualquer lugar Esse é o ritmo Mais gostoso de dançar Vem nessa beiradão Vem nessa beiradão Mistura o porró e lambada E sai o beiradão Vem nessa beiradão Vem nessa beiradão Mistura o porró e lambada E sai o beiradão Cê foi-lhe o ferro, viu? Vem nessa beiradão Vem nessa beiradão Fane o ferro, viu? Fane o ferro, viu? Fane o ferro e show Ai bebê Ai bebê E o forró tá bom, tá invocado Vem dançando gostoso, vem dançando colado Devagarinho desce, devagarinho sobe Morena, loira, ruiva, tudo dançando corre E o forró tá bom, tá invocado Vem dançando gostoso, vem dançando colado Devagarinho desce, devagarinho sobe Morena, loira, ruiva, tudo dançando corre A morena mexe, a loirinha mexe A ruivinha mexe, 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 mexe A morena mexe, a loirinha mexe A ruivinha mexe, 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 mexe E vem mexendo com o porinho fero, sim, ó E o forró tá bom, tá invocado Vem dançando gostoso, vem dançando colado Devagarinho desce, devagarinho sobe Morena, loira, ruiva, tudo dançando corre O forró tá bom, tá invocado Vem dançando gostoso, vem dançando colado Devagarinho desce, devagarinho sobe Morena, loira, ruiva, tudo dançando corre A morena mexe, a loirinha mexe A ruivinha mexe, 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 mexe A morena mexe, a loirinha mexe A ruivinha mexe, 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 mexe Sim Feminha 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Vagarinho ela vai pra baixo Vagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Boca do carro não tá perdoe Boca do carro não tá perdoe Seu assim E ela gemeu quando eu botei dentro Boca do carro não tá perdoe Boca do carro não tá perdoe Olha meu parceiro Robson Serena Sefone e o Ferecho Meu parceiro Wagner E ela sofreu de tanto amar Agora aprendeu a não confiar Chega fim de semana Ela vai pra ria Chega fim de semana Ela vai pra ria Ela sofreu de tanto amar Agora aprendeu a não confiar Chega fim de semana Ela vai pra ria Chega fim de semana Ela vai pra ria E não foi feita pra casar Nem pretende namorar A vida dela é putaria Disse que não vai mudar Não foi feita pra casar Nem pretende namorar A vida dela é putaria Disse que não vai mudar E ela sofreu de tanto amar Agora aprendeu a não confiar Chega fim de semana Chega fim de semana Ela vai pra ria Chega fim de semana Ela vai pra ria Ela sofreu de tanto amar Agora aprendeu a não confiar Chega fim de semana Ela vai pra ria Chega fim de semana Ela vai pra ria E não foi feita pra casar Nem pretende namorar A vida dela é putaria Disse que não vai mudar Não foi feita pra casar Nem pretende namorar A vida dela é putaria Disse que não vai mudar Não é desumir Portal Mózão do Madeira